Olá, o programa Assuntos Cidade está começando, mais uma edição, sempre daquela forma, trazendo os principais assuntos de Guarujá, também do Instituto Vicente Cavalho, sempre daquela forma mais propositiva possível, como vocês estão acostumados. Hoje a gente vai fazer um programa diferente, estamos aqui com o Grupo Potência, o grupo de rap aqui de Guarujá, que vai nos contar a origem do grupo, vamos tocar algumas músicas aí, você poder conhecer um pouco dessa cultura do rap aqui na nossa cidade, em Guarujá, por que não? Está comigo aqui o Fidog, que a gente vai explicar depois a composição desse nome dele, e também o Alex Potência aqui comigo. Primeiro, Fidog, obrigado pela presença aí, Fidog. Obrigado, Will. Vamos falar de rap, né? Vamos falar de rap. E Alex, obrigado também pela presença. Eu que agradeço, boa tarde a todos aí. Está certo. O Grupo Potência, que está difundindo o rap aí de Guarujá, que já existe há um tempinho já, né? Como é que começou o grupo? Há quanto tempo vocês estão juntos? O grupo foi em novembro de 2000. 2000 já? 18 anos já? 18 anos, na caminhada. Ele surgiu da ideia de fazer protesto mesmo, uma música de protesto, um rap. E começou comigo, o Fet, que faz parte do grupo também, o Fet Boy, e um outro rapaz, o Cleito, que hoje não faz parte do grupo. Dali um ano, em 2001, a gente já mudou a composição do grupo. Começou com três. Começamos com três. E aí o Cleito teve que sair, né? E aí a gente conheceu o Fidog, aqui no Jambu Coco, num evento que teve de rap ali, em 2001. E para o final de 2001, o Fidog já estava fazendo parte do grupo, né? Tinha um arcângel, que era um... o Almir que fazia os back vocal do grupo. E aí a gente conseguiu, né, ter uma... uma unificação ali, né, de talentos. Hoje são quantos? Hoje a gente... Somos seis. Que aí depois vieram os novos talentos, o V9, que é o Vitor, né? O Gordo, que sempre fez parte da banca potência, mas que cantava no outro grupo, hoje... Está no nosso grupo. E tem o Fino, né? Que também é um cara talentoso aí, um excelente compositor. E o Fidog, veio depois, mas você já mexia com rap também? É, o... Eu estava cantando sozinho na época, que já existia o Potência, eu estava cantando sozinho. Eu já cantava rap, já sim. E eles eram do mesmo bairro que eu. A gente já se conhecia, já tinha uma amizade, só que eu cantava sozinho. Aí teve o convite e eu... Vocês são todos de um bairro só? Do grupo todos, de um bairro só, não? Não, não. Não. Na época, eu, o Fete e o Felipe, a gente era do mesmo bairro. Qual bairro? E o Arcângel. Aqui do Pai Cará. Pai Cará. Já hoje, o V9, né? Ele era da Vila Zilda ali. É. O Fino, não sei bem de onde ele veio. O Fino é de outra... O Fino, na verdade, ele é de São Vicente. São Vicente. Eu conheci ele no Vale do Ribeira. Certo. Fiz amizade com ele no Vale do Ribeira. E aí a gente... Quando eu estava... Eu morei no Vale do Ribeira uma época... Morou onde lá? Eu morei em Juquiá. Juquiá. Morei em Juquiá. Tem rap lá? Na época não tinha. Na verdade, quem levou foi nós. Na época não tinha. Tipo assim, era bem precário, assim, a situação de música, assim, para chegar lá. Difícil. Só tinha o Racionais mesmo. Certo. Bom, e aí, no rap, como é que funciona? Assim, o grupo todo compõe? Ou é um que compõe e passa para o restante do grupo e vai decorando a letra? Como é que funciona? Todos compõem. Então... Vamos dar um pitaco ali. Sim, mas existe assim... Quando se cria o tema, o assunto, ele é estudado por todos. Mas, geralmente, o que acontece? Por exemplo, essa congresso em chamas. A gente tinha uma música chamada Quem Paga É Nós, que era o mesmo protesto. Porém, com a política que a gente vive, que não muda, mas os problemas mudam, eles vão se renovando e piorando. Estão aumentando, piorando. E aí surgiu a Quem Paga É Nós 2, que foi o V9 que fez. E aí, mesmo assunto. A política piorando, os assuntos piorando. Veio a congresso em chamas, foi o Felipe que puxou. Então, os temas, eles surgem da necessidade do momento. A gente canta muito o que a gente vive, né? Entendi. Então, tanto que a gente pouco fala de algo que a gente não viveu. Certo. E de todos os sentimentos que nós temos. Então, não é nada irreal ou surreal ali. O que é cantado é vivido e é estudado por todos. Então, às vezes, ele começa a música, pede para um outro já, olha, essa música, eu acho que você vai desenvolver ela melhor. E aí, eles começam a estudar para fazer essa conjuntura. O arranjo. Aí, vai todo mundo, todo mundo dá um palpite junto e sai. Até no estúdio. Chega na hora de fazer o instrumental, é a mesma coisa. Até chegar na hora de concluir ela em estúdio, a gente primeiro estuda ela, não passa para o outro. Às vezes, um começa e passa, olha, eu tive essa ideia e o outro vai e conclui. E o outro muda a ideia. Ou muda. É obrigatório ter rima no rap? Ter rima? Na maior parte, sim. Na maior parte, sim, né? E é difícil aí? Como é que faz? Aparece uma ideia? Não, não. Com o tempo que a gente tem, assim, fazendo, não, né? Mas não é fácil também, para falar assim, é fácil, não. O rap, ele... E vocês fogem a regra. Basicamente, é uma forma de expressão, uma forma de protesto, né? Protesto musical com estilo, né? Protesto com estilo, né, Tedog? Sim, na maior parte, sim. Mas a gente também retrata outras coisas, tipo infância, sobre, às vezes, um sonho. Nem sempre é só o protesto, entendeu? O protesto é a base do rap. Sempre foi a base do rap, entendeu? Mas também a gente não só vive isso, entendeu? Na música. Basicamente, eu falei protesto, mas basicamente é o dia a dia, né? O dia a dia, sim. E o dia a dia, às vezes, é tão cheio de contratempo, cheio de problema. E uma notícia que vem, um deputado lá, da mala, não sei o que, e você acaba virando música, né? A gente tem um clipe do Congresso em Chamas, vamos colocar o Congresso em Chamas primeiro, pelo menos um pedacinho, para a gente poder sentir um pouco o clima aqui do Grupo Potência. Vamos lá, Brian. Entraram em confronto. Durante a confusão, as sedes de três ministérios foram incendiadas. Sete pessoas foram presas e 49 ficaram feridas. Revolta do povo, fogo no Congresso, porque tem o Molotov, eles eu arremesso. Revolta do povo, fogo no Congresso, porque tem o Molotov, eles eu arremesso. Gravata que irrita, na mira o Senado, porque tem o Molotov, na mão do revoltado. A pobreza que fere, a ferida que inflama, nem o bonde da Lava Jato apagará aqui essa chama. Anos e anos, tem sido assim, apenas meia-densa voltando o gigante para dormir. Levante e avante, a bandeira manchada de sangue, desordem e regresso em um governo hostil, infame. Sombra da miséria, a mente que entra em curto na terra, porque querem fazer a paz, promovendo a guerra. O país da luta, luta que não se cansa, isqueira e gasolina resulta, Congresso em chamas. Revolta do povo, fogo no Congresso, porque tem o Molotov, eles eu arremesso. Revolta do povo, fogo no Congresso, porque tem o Molotov, eles eu arremesso. Não é terrorismo, não é anarquia, não é incentivo, nem apologia De certa maneira é um sonho de boa parte da população brasileira na música A galera fica engasgado com essa política que a gente vive, infelizmente Mas o povo é o lado mais fraco da corda Chegando no limite, todo mundo está chegando no limite com essa política Eu estava vendo a letra aqui, está a sombra da miséria A mente que entra em curto na terra, legal, umas frases bacanas que marcam Como é a edição do trabalho de vocês? Como é que é feito o trabalho de edição? O videoclipe, a gente tem o Nando 2N, que é o produtor Que fez esse clipe e está fazendo os outros dois Toda essa parte de produção, edição, fica com ele, de filmagem Então é um processo que são várias... é uma produção um pouco longa, né? São várias tomadas, quando é um ambiente só que nem esse, foi um ambiente só, ainda foi um pouco fácil Mas os outros já são ambientes diferentes, é praia, natureza, depende do tema, né? Alguns são bem facinhos, outros... Aí mescla com imagens de vocês e imagens que vocês captam aí Esse sim, especificamente esse Existe, tem clipe que é todo produzido, né? Totalmente Vocês têm 3 CDs já gravados? Já Já gravamos em 2003 pra 2004, a gente fez o primeiro CD, que foi o daqui pra frente, né? Com a formação antiga até, que era o Fat, o F-Dog e o Arcanjo Tá, esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro Depois o grupo deu uma parada, né? A gente deu uma parada uns 2 anos e meio, mais ou menos Por problemas pessoais de todos E aí retornamos já com uma nova formação 2014 2014 É, aí viemos com uma nova formação Então esse outro CD foi até... A maioria das composições foi feita pelo Earth Dog, o V-9 E o Fino, né? Isso Então eu e o Fet já não participamos muito, nem o Gordo Não, o Gordo sim, não há banco, o Gordo sim Mas bem pouco, assim E agora a gente tá fazendo esse terceiro álbum aí Terceiro que tá em andamento? Não, aí teve o Tempos Melhores Aí teve o Tempos Melhores, é Teve um outro também E agora a gente tá finalizando esse álbum Que é o Congresso em Chamas, aí que a gente tá trabalhando Todo mundo trabalha com a sua atividade ou dá pra viver? Dá pra viver do rap, né? Não Ainda não Não dá, né? Ainda não Todos trabalham, né? Mas a ideia, quem sabe, né? Quem sabe, é A ideia é essa Mas mesmo se não... Se a gente não alcançar ou alcançaram Tem uns que querem continuar trabalhando também Independente da música, entendeu? Cada um tem suas atividades aí O que a moçada faz aí? O que você trabalha... A maior parte é barbeiro Barbeiro? Tem três barbeiros Ah, é? É no grupo Três são barbeiros O V9 trabalha com promoção, né? E eu sou administrador de empresa E o Fino trabalha num condomínio E quando vocês estão no seu... Cada um no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho Lá não fica... Bate uma música, assim, dá uma paradinha É onde mais surge É onde mais surge É onde mais surge É onde mais surge É onde mais surge, né? É onde... Geralmente é onde... Principalmente eles que são barbeiros, né? Eles escutam várias histórias Discutem várias histórias, né? Então, é assunto... Qualquer assunto vira rap Então... Legal Só que com seriedade, né? Vocês estão preparando um próximo clipe, né? Também que o Dog me passou aqui Que é um lugar para relaxar, né? Isso Quer falar um pouco desse próximo clipe aqui? Sim É... Essa música aí, ela veio... O Fino, né? Começou a escrever ela Ela vem já de uma... De uma outra forma que a gente Escolheu de trabalhar na música mesmo Usando mais melodia, entendeu? E... Essa música veio mais como um desabafo, entendeu? Porque... Como a gente acabou de falar De trabalho Sempre trabalho Trabalho Tanto... Tanto na nossa profissão Como... Na música, entendeu? Então... Mas todos precisam de um lugar para relaxar Todos precisam daquele momento mais tranquilo E aí a gente acabou escrevendo essa música Tem um pouco a ver com o Guarujá também? Muito, muito Com o Guarujá, muito Com as suas belezas e com os seus problemas, né? Também Também Que não deixa de ter, né? E o... E como é que vocês... Vocês fazem shows? Fazem apresentações aí? Sempre que é possível Sempre que há convite também A gente se apresenta em vários lugares Agora que a gente está retornando com esse trabalho novo A gente está fazendo novos agendamentos Mas bem antes do primeiro álbum para cá A gente já cantou em vários lugares Em São Paulo Região de São Paulo É Sempre No mercado do rap a gente já cantou bastante Já fizemos bastante apresentação A influência de todo mundo é o Racionais? Não 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 só o Racionais Não só o Racionais Vários Na verdade o Racionais é o ícone, né? É o que a gente pautou, né? Foram os percussores, né? Assim como o Taíde Outros grupos Como ele citou, Taíde, Visão de Rua São vários grupos de rap Que o RZO, o próprio RZO, Sabotage São várias influências que a gente tem E não é só no rap, né? Para falar a verdade O que influencia muito a gente é a música Então o MPB, o Jazz, o Soul A gente tem muita influência de tudo que é tipo de música O próprio samba, né? Tinha um samba antigo, né? O próprio samba antigo, né? O moleira da Silva, né? Era meio que um rap, um samba rap Dicró, a gente estava falando isso esses dias A gente disse que Cartola, Noel Rosa, Dicró Esses caras eram rappers O Bezerra da Silva era rap muito mais do que alguns rappers Porque o conteúdo deles tem tudo a ver E é fonte de inspiração para a gente A gente tem essas referências, né? O forte é a letra, né? É o mensagem É o grande lance, né? Bom, tem o poder do pensamento Poder do pensamento Poder dos pensamentos Dois pensamentos E esse que é o que a moçada mais gosta, né? O pessoal está gostando bastante Esse a gente pode mostrar e falar um pouco dele no segundo bloco Assim, depois do intervalo comercial, que é rapidinho Antes do intervalo eu vou pedir para o Braia colocar na tela A capa da edição dessa semana do Assunto Cidade O Jornal de Guarujá O jornal que assim como esse programa É feito de uma maneira independente, democrática e pluralista E acompanha aí com todo o cuidado e profissionalismo possível Toda a cena política da cidade Nessa edição a notícia principal não poderia deixar de ser A cassação do vereador José Terri Júnior Um processo que apura a denúncia de compra de votos E também o julgamento da chapa do prefeito Walter Sumana Nesta terça-feira pelo Tribunal Regional Eleitoral Um processo movido pela ex-candidata Raífamad Por denúncia de abuso de poder econômico O jornal tem aí não só política Mas tem sempre um cartão postal do fotógrafo Daniel Araújo Uma coluna fixa, específica, exclusiva de surf Surf da Baixada e do Guarujá E está nas redes sociais Toda sexta-feira nas redes sociais Facebook, WhatsApp Se você quiser receber o seu jornal pelo WhatsApp É só entrar em contato pelos canais de comunicação E aos sábados também eles são impressas, distribuídos Em banca, comércio e locais de concentração popular O programa Assunto Cidade volta já já Com o Grupo Potência, um grupo de rap aqui de Guarujá Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas As atividades extras promovem a socialização dos estudantes O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional Onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho Confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar E ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares Com acesso a sites seguros A vida oferece oportunidade para todos E a escola é que faz a diferença Venha conhecer o Colégio Alfa O Salão Ézios Cabeleireiros está estabelecido há 20 anos em Guarujá Sempre apresentando aos seus clientes, amigos e parceiros O que há de melhor e de novidades no mercado da estética O atendimento é personalizado em um ambiente climatizado e aconchegante O Salão Ézios Cabeleireiros é unissex Mantendo o mesmo padrão de qualidade e novidades para a estética masculina Seja um cliente VIP e participe das nossas promoções O Salão Ézios Cabeleireiros está aberto diariamente para o melhor atendimento Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assuntos Cidade Hoje entrevistando o grupo Potência, o grupo de rap aqui do Guarujá No primeiro bloco a gente conversou um pouco sobre as origens do grupo Grupo formado aqui por moradores de Guarujá O Alex Potência, um dos precursores do grupo Também tem o Fidog aqui que está sentado aqui conosco E tem uma galera que está aqui do lado Que já já nós vamos mostrar um por um Passamos aí no primeiro bloco o clipe Congresso em Chamas E agora nós temos outro, que é esse inclusive que está É esse que está a imagem no fundo Não, esse é o Congresso em Chamas Mas a gente tem o outro vídeo depois para mostrar Que é o poder dos pensamentos O rap se difunde, o trabalho de vocês acho que não foge muito a regra Graças aí às redes sociais, né Fidog? Sim, ajuda bastante, né? Ajuda bastante, hoje em dia a gente tem essa divulgação A gente tem essa ferramenta que a gente não tinha no início A gente não tinha, hoje em dia mais pessoas conhecem o nosso trabalho Pelas redes sociais, que a gente tem a página, tem o canal no YouTube E aí tudo vai para lá Tudo vai para lá, todo o nosso trabalho está indo para lá Como é que acha no YouTube No YouTube é potência Só que é P-0-1-3 N-C-I-A É potência, só que o O-T e o E é o 0-13 Que é o prefixo da Baixada Santista Entendi, fizeram uma brincadeira aí com o 0-13 Para localizar o grupo, né? Isso Legal E o... Quem é que cuida dessa parte aí? Essa parte das redes sociais aí? É o administrador de empresas ou todo mundo dá um pitaco? Essa parte é mais o V9, né? Que cuida O Vitor Que é o internauta Ele tem mais facilidade, é Na verdade ele que tem bastante facilidade com essas mídias, né? Na verdade, cada um no grupo aqui Tem uma área específica que se dá melhor Então a gente divide bem essas tarefas, né? Entendi Vamos ver o outro clipe então, Fábio O'Brien Poder dos Pensamentos Vamos ver um pedacinho É, nas antigas imperava o faroeste Me lembro das tretas, eu era pivete Tinha os cavalos, tinha as charretes As barra forte, as mobilete Nave era chevette, gostosa era grete De manhã no som vários brisava na chacrete Oitão, canela seca, madeira e tifurado Malandro era malandro na quebrada respeitado Fumaça do verde até rolava Mas tinha o lugar que os maloca marolava Maré nos trilhos, no campo ou na praia Respeito na quebrada e pela dona de casa Fute gol de caixote, dez minutos, dois gols Palunque de eleição pra favela do era show Atari era futuro, moderno pra nós As coroas endoidavam, ficavam até sem voz Quando tinha treta, pancada era na mão Só na guerra do tráfico funcionava os oitão Ia pro mercado, fazer pacote Pra jogar viverama, desde pivete nos corre Batata na fogueira, histórias do norte Trevo de quatro folhas, na orelha era sorte Peão, pipa, bola de gude Salgado de palito e tubaína, tutti-frutti Pega, pega, esconde, esconde Queria ter poder pra fazer ontem, vira hoje A nossa história nunca se apaga Se tá na mente, está na alma Pega, pega, esconde, esconde Queria ter poder pra fazer ontem, vira hoje A nossa história nunca se apaga Se tá na mente, está na alma Ia pra escola, tinha merenda E nas esquinas, as oferendas Baratinha virava, causava medo A barca era, a veraneio Que chute, new balance, corda de prata As mountain bike por aqui que ostentava Mizuno, macacão, boné de abarreta Ninguém se envergonhava de andar de bicicleta Na maré tinha o bolho, carpado, colinos Vários pulos acrobáticos, moleque era iso Em época de copa, pintava a rua Embaixo da cama, revista de mulher lua Thundercats e man Jaspion e Rambo, trapalins, rock e balboa Macaiver e Zilha, estão sendo a campeão Nas manhãs de domingo Fazia acreditar que todo sonho era possível Pega, pega, esconde, esconde Queria ter poder pra fazer ontem, vira hoje A nossa história nunca se apaga Se tá na mente, está na alma Pega, pega, esconde, esconde Queria ter poder pra fazer ontem, vira hoje A nossa história nunca se apaga Se tá na mente, está na alma Nos bailes rolava, passinho no Miami Doboio, Snap, Steve B, causava pane Bezerra da Silva, samba de malandro Martinho da Vila devagar e caminhando História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Saudades da minha infância Vim das antigas, virei história Feira do rolo já rolava Os aqualand, super Nintendo O que mencione, caldo de cana E um pastel de carne E no domingo, festa era o baile Aí tinha o bang bang e as treta na quebrada E nos campos de terra, pé no chão representava Década de 80 e fossem 90 Só quem viveu isso sabe o que representa O futuro chegou, pra uns até bom Mas não tira da mente e nem muda o coração Eu sei que o mundo, não para no tempo Mas eu vou revivendo com o poder dos pensamentos Pega, pega, esconde, esconde Queria ter poder pra fazer ontem, vira hoje A nossa história nunca se apaga Se tá na mente, está na alma Pega, pega, esconde, esconde Queria ter poder pra fazer ontem, vira hoje A nossa história nunca se apaga Se está na mente, está na alma E assim vou revivendo com o poder dos pensamentos Sinceramente, sensacional Principalmente aquela parte da abaca era veraneio E a revista de mulher nua embaixo da cama Coisas da década de 80, sensacional E com uma crítica velada também E a briga de rua, antigamente, você resolvia Você resolvia ali na hora Tudo na hora Hoje em dia é o tráfico que manda pagar Isso que é desagradável A beça, né? Legal, parabéns aí pelo clipe Obrigado Pela qualidade das imagens E pela sensibilidade da letra Muito bacana mesmo Estou até feliz de fazer um programa Uma cidade diferente aqui E anotecer um trabalho De um grupo local É um grupo que vem cuidando aí De acompanhar a cena cotidiana da cidade De uma forma muito bem humorada E muito talentosa Tem o restante do grupo que está aqui Queria aproveitar a oportunidade Para o pessoal não ficar deslocado Mesmo que passe na frente da câmera Pode vir para cá Para a gente poder falar um pouco Está sem áudio Mas eu vou apresentar todo mundo aqui Pode vir Pode vir, pode ficar mais para cá É só vocês olharem ali na tela A hora que estiver aparecendo todo mundo Estou mais gordinho aqui, né? O mais gordinho que é? É o FET É, esse que ninguém chamava almoçar, né? É o FET É o FET Já não precisaria falar nada, né? É o FET De boné branco Eu sou o Gordo O Gordo, o Gordo Pô, você trocou com ele, pô? O Gordo E você é o magro? Eu sou o Venove O Venove Legal Todo mundo compõe? Todo mundo ajuda? Todos Legal Todo mundo animado para... Do grupo Potência Bombar nas paradas aí Legal O projeto é esse, né? O projeto é esse Legal E quando fica pronto o próximo clipe? Na verdade, esse próximo clipe aí é um lugar para relaxar É As partes de filmagem já estão prontas Agora já está clunando Ele já está produzindo em cima do clipe Já está para sair esse clipe Já não tem a data certa prevista Mas vamos deixar combinado então Quando ficar pronto Primeira mão aqui no assunto Sim, primeira mão Legal E agradecer a vocês aí Desejar boa sorte para todo mundo Tem mais um do grupo que não está aqui Que é o Fino Que é o Fino, né? Também parabéns aí para ele Mesmo ausente Parabenizar vocês aí Pelo trabalho todo Fala 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 Se quiser fazer alguma coisa aí Para concluir a entrevista aí E te deixar à vontade aí Tanto você quanto o Alex Então a gente Só para concluir A gente está vindo com um trabalho Que ele retrata o passado O presente e o futuro, né? Essa música é uma delas que Quando ele mostrou para a gente A composição é da F-Dog Então quando ele mostrou para a gente E a gente reviveu, né? Aquela época E é uma música que a maioria se identifica Até por ter vivido essa Eu acho que a geração daqui pra frente Não vai passar o que a gente passou E relato os problemas De hoje e já pensando no futuro O próximo clipe é uma música Chamada De Volta pro Futuro Que é um trabalho também Que já está sendo produzido aí pelo Nanda A gente está pautando, montando o roteiro E é isso, a gente em breve Vai estar com o trabalho na rua E agradecer pela oportunidade E assim que estiver pronto, tanto um quanto o outro A gente quer ter o prazer sim A gente está lançando a primeira mão E queria Desde já aproveitar A oportunidade e pedir para as pessoas Acompanhar o trabalho lá No canal no Youtube Potência Como eu falei Como escreve lá P013NCIA E no Facebook também A página Potência da mesma forma Entrar lá, se inscrever Que ajuda a gente bastante Ajuda também a viabilizar o trabalho A viabilizar o nosso trabalho Vocês buscam patrocínio Alguma coisa assim Para viabilizar essas coisas? Para viabilizar os trabalhos? A gente faz Por conta nossa Na verdade A gente tem bastante apoiadores Alguns salões O pessoal do comércio Que apoia Até quando a gente vai fazer um evento Nós fizemos um evento Para o lançamento do clipe Tivemos vários apoiadores É que se for falar aqui É bastante gente Mas fica o recado Aí também Alguém que tem a grana Queria ajudar o grupo É sempre bem vindo Com certeza Legal Parabéns mesmo para você A gente vai colocar mais um pedacinho Do clipe Dá para colocar? Só para finalizar? Obrigado pela entrevista Com vocês E obrigado você pela audiência A gente volta amanhã Com um novo Ação de Cidade E você fica aí Ao som do Grupo Potência Ação de Cidade O Senado Com o que tem o Molotov Na mão do revoltado A pobreza que fere A ferida que inflama Nem o bonde da Lava Jato Apagará aqui essa chama Anos e anos Tem sido assim Apenas meia dúzia Voltando o gigante Para dormir Rebante e avante A bandeira manchada Diz Apenas meia dúzia Apenas meia dúzia Apenas meia dúzia